Seja bem-vindo ao nosso Culto Online. Estamos muito felizes de recebê-lo aqui hoje. Se essa é a primeira vez no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativando as notificações, para ficar por dentro de toda a nossa programação. Se você já nos acompanha por aqui, não deixe de compartilhar essa mensagem. Tudo pronto? Prepare-se com fé para o que Deus vai falar ao seu coração. O nosso Culto Online vai começar. Vamos estar assim, procurando nos assentarmos, em nome do Senhor Jesus, para nós começarmos mais um culto de cura e libertação. Mais uma sexta-feira, na presença do Senhor. Amém? Amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Vamos estar orando no poder do sangue de Jesus Cristo, para que o Espírito Santo possa continuar tomando o controle deste culto, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, querido de Israel, na autoridade do nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Santo e Eterno, amado da nossa vida, é no poder que há no nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, é no poder que há no sangue do Senhor Jesus, derramado na cruz do Calvário, que nós estamos aqui, Senhor, para louvar, bem dizer e exaltar o teu nome, Santo de Israel. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Santo e amado, Senhor, abençoa, Pai, as pessoas que estão no estacionamento, cobre com teu manto bendito, o manto do teu Santo Espírito. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa os intercessores, no poder do sangue do Senhor Jesus, também eu te peço a cobertura do sangue do teu Filho amado. Pai, em nome do Senhor Jesus, cobre os missionários, em nome de Jesus Cristo, com o sangue do teu Filho amado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu também te peço, cobre todos os diáconos, em nome de Jesus Cristo, com o sangue do teu Filho amado. Santo e Eterno de Israel, em nome do Senhor Jesus, eu te peço a benção especial, sobre a pastora Andréia, sobre o pastora Milton, sobre Karen, sobre Luan, sua esposa e seu filhinho. Pai, em nome do Senhor Jesus, continua blindando esta família. Senhor, repreenda toda retaliação do inimigo. Lança fora no poder do sangue de Jesus Cristo. Pai, continua derramando sobre eles a unção de sabedoria, conhecimento e entendimento da tua palavra. Senhor, que tu possa estar abençoando cada dia a mais. Tu sabe que não é fácil, Senhor, estar na frente de uma obra. E assim, meu amado, eu te peço, no poder do nome de Jesus Cristo, as pessoas que estão na direção deste culto, na coordenação deste culto, também eu te peço uma benção especial. Todos os levitas, em nome do Senhor Jesus, e as pessoas que adentraram por essas portas, esses portões, derramam a benção incontável sobre elas. Amado da nossa vida, em nome de Jesus Cristo, que elas não venham sair daqui como entraram, porque tu estás aqui, quando tu estás, Senhor, algo muito grande acontece. E nós estamos aqui para louvar e bendizer o teu nome, dizer que nós somos dependentes total de ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, da igreja de Cristo, diz amém, glória a Deus. Amém. Saúde a igreja com a graça e a parte do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Quem está lutando aqui, quem está passando pelo vale, pela prova, hein? Não tenha vergonha não, igreja. Viu? Porque Jesus, a gente serve a um Deus que é vivo, poderoso, verdadeiro. Ele é o nosso escudo. Amém? O inimigo vem com medo, vem com assombro. Né? Em nome de Jesus, mas deixa só ele se levantar. Quanto maior ele se levanta, maior é a queda dela, em nome de Jesus. Sabe por quê? A palavra do Senhor, Deus diz assim, você pode ficar em pé, em nome do Senhor Jesus? Glória a Deus, aleluia a Deus. Diz assim no livro de Isaías 45, eu irei adiante em 45, 2, eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Deus vai na minha frente, na sua frente, tirar toda a tranqueira do inimigo. Amém? Que o inimigo me coloque, em nome de Jesus, não tenha medo de enfermidade, não tenha medo do espanto noturno. Amém? Porque Deus não vai deixar você nesse vento, não. Amém? Amém? Diga assim, eu estou bem guardado nos braços do meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero convidar a igreja a tirar toda a preocupação. Aleluia, glória a Deus. Exaltado seja o teu nome. Esquecer de tudo, sabe? Toda a preocupação, né? E se liga no Senhor, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra pra você. Amém, igreja? Ele vai falar com você através dos louvores. Você crê? Você crê, igreja? Amém? Glória a Deus. Se você está sendo humilhado, massacrado, né? Essa música diz assim, ó. A roda grande, ele vai fazer que a roda grande, ele entre na pequena. Quer dizer que aquele grandão, o prejunçoso, ele vai ter que se humilhar diante de você que é pequeno. Porque na palavra com o nosso Deus é assim, os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Amém? Você crê? E toda a matia de Satanás já caiu por terra em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. A matia preparada pra você é uma guerra espiritual que você não vê. O inimigo rolando querendo atacar mas o Senhor dos Exércitos chegou aqui pra guerrear. Aleluia! Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado, ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, ele vai te ligar no perigo, ele vai trovejar contra eles, ele vai te esconder no abrigo. Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto, ele queima o salto do fogo, ele é a minha visão. Seja no bar ou na caverna, o nosso Deus está sempre perto. Recebe! Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a rosa grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa grande aqui na terra. Vai ter surpresa! Deus adorou essa batalha, o inimigo bateu em retirada, esse problema já parece grande, mas pra Deus é nada. Essa muralha aí pra o nosso Deus é nada, esse enxergante aí pra o nosso Deus é nada, essa doença aí é nada, é nada, é nada. A tempestade aí pra o nosso Deus é nada, o mar vermelho aí pra o nosso Deus é nada, esse lembrante aí é nada, pra o nosso Deus é nada. Jesus está vendo tudo! É uma guerra espiritual que você não vê. inimigo, o inimigo rodo, querendo atacar, mas o Senhor dos exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai tornejar contra ele Ele vai esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros do fogo Ele é a providão Seja no vale ou na caverna O nome do Deus Ele está sempre em perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer uma da visão de caça Dentro da pequena Vai fazer surpresa Recebe a surpresa de Javá Em nome de Jesus Deus já ganhou essa batalha Ele é o inimigo Bateu em retirada Bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas a Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada É nada É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma vermelha aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí Essa perseguição Essa perseguição Essa enfermidade É nada É nada A gente fica com medo Assombrado Porque Deus conhece A nossa alimentação Né? Somos humanos Somos carne Mas mesmo nessa fraqueza Sentindo fraquinho Olha Deus Olha Deus Eu não tô acreditando Que eu vou alcançar O meu milagre Que eu vou aprender A minha vitória Mas eu quero dizer Pai Mesmo me arrastando Mesmo Pai Não entendendo Mas eu confio Meu Pai Em nome de Jesus Que não é nada Pro Senhor Basta uma palavra Uma ordem de Deus A nossa história muda A sua história muda Amém Igreja Em nome de Jesus Deus não vai deixar você Nesse vento Você não está só Um dia ele disse pra mim Minha filha Diga pra minha igreja Eu sou Deus Que permita o tsunami Eu permita a tempestade Eu permita a onda grande Permita Porque eu provo os meus Mas diga também Que eles não passam sozinhos Eu passo com eles Aleluia Glória a Deus É espinhoso A porta realmente é estreita Mas só o Senhor é Deus Pra nos dar a vitória Amém igreja Então fecha seus olhos Então esse hino É antigo Você conhece ele Canta com toda Vemência Com toda tua alma Profetiza na sua vida E você vai ver Deus Fazer O milagre Acontecer na sua vida Em nome de Jesus Aleluia Glória a Jesus Glória a Deus Ele não deixa você Não vem Ele não é Não sou eu Ele não é você Que a gente abandona As pessoas Ele nunca Jamais vai te abandonar Nunca Ele vai te abandonar Deus não vai te abandonar Deus não vai te abandonar Eu quero ver a igreja Louvando Você no vento Essa luta vai passar Em nome de Jesus Ele hoje Ele hoje vai cessar Todo sofrimento Profetiza na sua vida Aleluia Olha o que o povo diz Alguém está dizendo Deus te esqueceu Que Deus te abandonou Mas Deus não esquece o seu Ele não é ingrato Não, não Essa luta vai passar Em nome de Jesus Ao teu lado Ele está Ele não te deixa só E as palmas Adora o Senhor Um, dois, três, bora Quando Deus levanta É pra te dar vitória O inferno e potestade Tem que recuar Se esse Deus está na frente Ele garante a bênção Não adianta o inimigo trabalhar Surge onze filhos Pra te derrubar Você está protegido É escolhido Nele Crente separado E por teu sujeito Sempre é guardado No esconderijo Está nas mãos Do grande Deus Ele é o teu refúgio Creia meu irmão Em nome de Jesus Está contigo Está contigo até o fim Oh, glória a Deus Quando Deus levanta Pra te dar vitória O inferno e potestade Tem que recuar Se esse Deus está na frente Ele garante a bênção Não adianta o inimigo trabalhar Surge onze mil Pra te derrubar Você já protege dez Por isso se ele Tente separado E por teu sujeito Aleluia Sempre é guardado No esconderijo Está nas mãos Desculpa Levante as suas mãos por alto Aleluia Jesus Pai Em nome de Jesus Senhor Aqui é a tua igreja Teu povo Que se chama pelo teu nome Tem se humilhado Meu pai Em nome de Jesus Tem fugido do mal Da aparência do mal Deus em nome de Jesus Eu quero repreender Toda opressão Meu pai Envia agora anjos Pra que ir pra lá E desta igreja Que confessam Que Jesus Cristo Veio em carne Meu Deus Pra neutralizar Todo marasmo Toda frieza espiritual Toda incredulidade Caia por terra Em nome de Jesus Todo sentimento Que não vem do Senhor Joga por terra Em nome de Jesus Agora Satanás E seus demônios Receba a ordem Na autoridade Do nome de Jesus Aonde você estiver escondido Parta e retirada Agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Porque iremos sair daqui Fortalecido No Senhor Vamos sair daqui Alimentados Da tua palavra Convicto Que temos que lutar Pai Nós não vamos nos entregar Vamos levantar Guerrear Marchar Senhor Te adorar Porque a vitória é certa Amém igreja Não tenha medo Aleluia Escuta só Se passarem Se passarem pelas águas Não temas Elas não te afogarão Se passarem pelo fogo Ele não te queimará Quebra o arco e corta a lança Queima os carros Aquedai-vos Aquedai-vos que Ele é Deus É o eterno É o todo poderoso Ganha Quando Deus levanta A parte da vitória O inverno e potestade Tem que recuar Se esse Deus está na frente Ele garante a bênção Não adianta o inimigo Trabalhar Surge onze mil Pra te derrubar Você está protegido É escolhido Nele Gente separado E morreu surgido Você é ungido Ele é guardado No esconderijo Está nas mãos Do grande Deus Aleluia Está nas mãos Do grande Deus Está nas mãos Do grande Deus Aleluia Aleluia Declare assim Ó igreja Eu Eu Estou 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 Nas mãos Do meu Deus Aleluia 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 Amém Podês assentar Aleluia Deus é bom Como diz a presbítera Iraci Queria saudar todos os visitantes Não sei se é a primeira ou a segunda vez Nós queremos Desejar Que você sinta-se à vontade Você está na casa do seu pai Amém Deus abençoe Glória a Deus A paz seja com todos Amém Glória a nosso Deus Hoje é noite De cura E libertação Liberta do Israel Já se faz presente Em nosso meio Amém Glória a nosso Deus Exaltado E glorificado Seja o nome do nosso pai Amém Vamos estar em nome de Jesus Lendo a palavra do Senhor Que está lá em Efésios 6 A partir do verso 10 Amém Vamos estar lendo a palavra do Senhor Jesus Diz assim Não tem mais irmãos meus Fortalecei-vos no Senhor E na força do seu poder Revesti-vos de toda a amadura de Deus Para que possais estar firmes Contra as astutas ciladas do diabo Porque não temos que lutar contra a carne e sangue Mas sim contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes das trevas deste século Contra as ordens espirituais da maldade No lugares celestiais Portanto Tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau E havendo feito tudo Ficar firme Estais pois firmes Singindo os vossos lombos com a verdade E vestida a coraça da justiça E calçado os pés Na preparação do evangelho da paz Tomando sobretudo o escudo da fé Com o qual Podeis apagar todos os dardos Inflamados do maligno Tomai também o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Orando em todo o tempo Com toda a oração e súplica No Espírito E vigiando nisso Com toda a perseverança e súplica Por todos os santos Orando em todo o tempo Com toda a oração e súplica No Espírito E vigiando nisso Com toda a perseverança e súplica Por todos os santos Amém? Glória a Deus Vamos estar exercitando nesta hora Vamos estar colocando de pé Em nome de Jesus Vamos clamar Ao Deus que tudo pode Ao Deus que tudo faz Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso Hoje é noite de cura E libertação Se você veio buscar uma cura Se você veio buscar uma libertação Jesus já está aqui Você pode sair com a sua cura E a sua libertação Em nome de Jesus Ele é um Deus tão grandioso E fiel Que Ele estende Além de você receber Pra você Você pode estar recebendo Pra um ente querido Que está precisando Então é um ato de fé Um ato de confiança Tira a sandália dos teus pés Porque o lugar que você pisa Santo é O Rei dos Reis Senhor dos Senhores General Invicto Que nunca perdeu uma batalha Está aqui Pra ouvir o meu E o teu clamor Então vamos clamar Ao Deus Todo-Poderoso Aleluia Aleluia Tu és fiel Grandioso Deus e poderoso Nós te bendizemos Te glorificamos Te agradecemos Pai Pois sentimos a tua presença Sinta-se à vontade Pai Passeia no nosso meio De maneira poderosa Não deixa Pai Ninguém que adentrou este lugar Sair da mesma maneira Mas seja tocado Impactado Pela tua presença Pois tu és um Deus que sara Um Deus que cura Um Deus que liberta Um Deus que perdoa Um Deus que purifica Um Deus que fortalece Então nesta hora Vem e desarma Todo intento contrário Tudo que não te louva Tudo que não provém de ti Nós dispensamos agora Anjos guerreiros e militares Pai está guerreando Desfazendo Anulando Quebrando Vai quebrando Senhor Toda cadeia Toda guilhão Tudo aquilo que impede Das pessoas receberem Aquilo que o Senhor tem Pra ministrar nessa noite Seja desfeito Quebre e anula Nesta hora Nós estamos Legalidade A Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Pra trabalhar Pra executar Pra efetuar Tudo aquilo que o Senhor Dispensou Pra esta noite Então executa Pai Porque a tua palavra Não volta vazia Antes cumpre O propósito Pelo qual ela foi designada Então cumpre Nosso meio E em nossas vidas A tua palavra Ela não volta vazia Executa Pai Pra glória do teu nome Estamos reclamando Pois confiamos em ti Tu és um Deus fiel E poderoso E responde com fogo Responde nosso clamor Responde nossa relação Nesta noite Pra glória do teu nome Liberta-nos Oh Pai Purifica-nos Lava-nos Cura-nos Oh Deus E manifesta o teu poder A tua graça A tua cura E a tua libertação Faz jus Ao teu nome Que é exaltado Aclamado E adorado Neste lugar É o que nós te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém Glória ao nosso Deus Aleluia Glória a Deus O Espírito Santo Durante esta tarde toda Ministrava o meu coração Né Sobre o medo Quem já assistiu Antigamente Um desenho animado Tinha o nome de Gaspazinho Né Era um fantasma Que hoje A gente já é liberto Né Que a nova criatura Não assiste mais Então O papel do fantasma Era o que? Uh Assombrar, né E a pessoa saia correndo Assim é Satanás Hoje ele vem de um Ele vem de Através de uma enfermidade De um levante E tudo Que a gente tem que fazer Nesse período Né É nos apegar Com o nosso Deus Usar A autoridade Que ele já nos deu Lá em Mateus 10 Ele já ungiu A tua mão Para expulsar Os demônios Em nome de Jesus Para impor As tuas mãos Onde estiver o enfermo Ali Ele ser curado Em nome de Jesus Essa autoridade Está na minha mão E na tua mão É só tomar posse Exercitar ela Em nome de Jesus Amém Porque há uma saída Jesus é a nossa saída Né Se revista As armaduras Vamos reduzir As armaduras espirituais É Jesus É Jesus É Jesus Amém igreja É se encher de Deus Do Espírito Santo Para nessas horas De dificuldade De medo De assombro A gente se levantar E falar assim Eita Caia por terra Saia daqui Satanás Em nome de Jesus Saia da minha casa Saia onde você estiver escondido Saia da minha mente Saia em nome de Jesus Que a palavra do Senhor Também nos assegura Que aquele que está em Cristo O maligno não toca Em nome de Jesus Amém Aleluia Glória a Deus Aleluia As palmas adoram o Senhor A igreja Mas eu estou sentindo um desânimo Eu quero alegria Amém Primeiro a gente louva Né A gente agradece a bênção É louvando o Senhor Tá sofrendo louco Tá chorando louco Amém Glória a Deus Aleluia Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo Coração batendo angustiado Em seu peito Você vive em maus momentos Mas Deus tá te vendo É todo dia a mesma coisa E você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Cadê as palmas igreja Você desse vento O segredo tá na adoração O segredo tá na adoração também Igreja Aleluia E a fúria do inimigo Contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos Para te guardar Eu creio Em nome de Jesus Foi ungido Foi reino E separado Pra vencer E reinar E reinar Com Ele E na glória Deus vai na frente Garantindo a vitória Para os filhos Teus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos Porque Ele é Deus Vai sair a guarda rocha Mas em Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe as sagas E humilhou Um tal de faraó Exaltou a Israel E fez saber Que aquele povo Não estava só Mas a morte vira vida Pra tudo ter uma saída Não há como esse Deus Agora leve suas mãos para o alto Eloi E eu chata E adorna Adore Adore o nome Dele Ele é Deus Verdadeiro Ele te amou Primeiro Te levanta Desse chão Eloi E eu chata E adorna Adore o nome Dele Mas o amor Te vira vida Pra tudo ter uma saída Faz de ti Faz de ti um campeão Eu quero ouvir sua igreja Elohim Bora lá Elohim Levanta as mãos pra cima Vamos adorar o nome dele Fala o nome dele Deus forte e poderoso Príncipe da paz Pai da eternidade Um, dois, três Elohim Amém? Um, dois, três Elohim Ele é Deus Ele é Deus Verdadeiro Ele é Deus Meu nome Ele é Deus Ele é Deus Mais uma vez Eu quero ouvir a vida Desse chão Elohim Eu chata Adonai Adore o nome Dele Recebe Senhor Adoração Mas o amor Te vira vida Pra tudo ter uma saída Faz de ti um campeão Diga, faz de mim um campeão Faz de mim Faz de mim um campeão Declare Declare Faz de mim Faz de mim um campeão Aleluia Em nome de Jesus Glória a Deus Amém? Podem se sentar, irmãos Nós agora vamos estar passando Para os momentos de dízimos E oferta Você que trouxe o seu dízimo Que trouxe a sua oferta Aí atrás Na frente das cadeiras Nós temos os envelopes Também temos nas laterais Os QR codes Você que está aí nos assistindo também Aqui em cima Tem os números das nossas contas Você também pode agora Neste momento Está também Depositando aí Fazendo sua transferência Do seu dízimo E da sua oferta Amém? A palavra do Senhor Diz assim Cada um contribua Segundo propôs O seu coração Não com tristeza Nem por necessidade Porque Deus ama Ao que dá com alegria Então esse é o momento De nós estarmos agora Com alegria Trazendo os nossos dízimos As nossas ofertas Porque nós sabemos Porque nós sabemos que tudo Pertence ao Senhor E Ele agora nos dá Essa oportunidade De estarmos dizimando E ofertando na casa dEle Amém? Aleluia É tudo pra gente O que estão falando O que vão fazer Contra nossas vidas Sabia disso? E de terça pra quarta Ele me mostrou algo Muito forte Alguém fazendo uma obra De bruxaria Contra a minha vida É Mas aí sabe o que foi Que eu fiz? Espera aí Pastor vamos aqui Orar joelho no chão E desfazer Anular É assim gente Que a gente faz A gente não pode Se esconder Ai meu Deus Não vou sair hoje Eu não posso Não Maior é o que está Conosco Amém? Glória a Deus Aleluia Glória a Deus E está desfeito E cancelado É nome de Jesus Tem um louvor Que diz assim Quem está pensando Que vai no seu funeral Vai num culto De ação de graças Sabe por quê? Porque você é um crente Que vigia Você é um crente Que tem buscado A presença do Senhor E Deus desfaz Todo mal Não tem enfermidade Não tem oração contrária Não tem obra De bruxaria Que vai parar você Porque o nosso escudo É o Senhor Jesus Jesus, igreja Amém? Glória a Deus Aleluia Por toda minha vida Ó Senhor Te louvarei Se você quiser Pode se colocar em pé Vamos aleorar ao Senhor E agora é o Senhor Que nunca me cansarei Aleluia Deus Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o pé O invejoso cai por terra Em nome de Jesus Que me tira Que me tira Que me tira desta cova Aleluia E me leva E me leva até o céu Já de fogo Já de fogo e terremoto Vento forte Vento forte que passou Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tua voz Que se fecha Que se fechem diante da Tua voz Não há doença Nem culpa Nem culpa Que se fechem diante E a tempestade Se acalma Na voz da Tua voz Que se fechem diante da Tua voz Não há doença Que se fechem diante da Tua voz Que se fechem diante da Tua voz Que se fechem diante da Tua voz Não há doença 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 Eu quero ouvir Sua igreja E a tempestade Sua igreja Se acalma Em nome de Jesus Na voz Que se fechem diante da Tua voz Sua paz É pura É tudo para os que nele crer É tudo para os que nele crer Aleluia Aleluia É tudo para os que nele crer A fralda é Jesus O erro da glória é Deus Amém Estenda suas mãos aqui para o gasol pilato O homem está adorando nosso Deus Agradecendo a Ele pelos nossos dízimos e nossas ofertas Amém Poderoso Amado Deus Quanta alegria Senhor Estarmos aqui na Tua casa Sentindo a Tua presença Senhor Deus Pai Toma aqui agora Senhor Deus As nossas ofertas Os nossos dízimos As nossas vidas Nós dedicamos e consagramos a Ti Senhor meu Deus Deus nós repreendemos agora No nome do Senhor Jesus Todo gafanhoto Nas finanças do Teu povo Pai Derrama Senhor Deus Como é promessa Tua Senhor Deus Chuvas de bênção sem medidas Sobre as nossas vidas Sobre o celeiro do Teu povo aqui Que estão aqui presentes Aqueles Pai que não puderam dizimar Pai o Senhor conhece o coração O Senhor Santo O Senhor sabe E eu tenho certeza Senhor Deus Que o Senhor também vai agir Vai entrar com providência na vida dessas pessoas Que tiveram o desejo de estar aqui também Trazendo os seus dízimos e suas ofertas E não puderam Mas dedicaram a Ti as suas vidas Pai Nós Te agradecemos Te pedimos Senhor Deus Que o Senhor continue Derramando da Tua direção Da Tua unção Sobre a vida dos administradores Da Tua casa Senhor Deus Deus que tudo seja feito Conforme o Teu querer Conforme a Tua vontade Pai Em nome de Jesus Amém Aleluia Amém igreja Glória a Deus Deus Quem já sente a presença doce Gloriosa E poderosa do Espírito Santo de Deus Aqui neste lugar Faz assim Ele tá aqui igreja Ele tá aqui E Ele tem uma mensagem Pra o meu e pra o teu coração Portanto fica ligado E queira ouvir Deus falar com você neste lugar Você sabe que quem sobe aqui É apenas um vaso na mão do Senhor Que quando Ele quer Ele usa Ele faz Mas a gente sabe que a excelência do poder de Deus E nunca vai ser do vaso Amém igreja Abra a palavra do Senhor No livro de Levítico Capítulo 10 Levítico Capítulo 10 Aleluia Se você abriu Marca aí Fecha os teus olhos E vamos falar com Deus Aleluia Amado e querido Deus Que bom é sentir a tua presença em nosso meio Que bom é saber Pai Que o Senhor recebe A adoração e o louvor da tua igreja Que bom é saber Pai querido Que o Senhor está na casa No ambiente No ambiente Neste lugar Porque sentimos a tua presença aqui Deus Em meio aos louvores O Senhor habita É assim que está escrito em tua palavra Mas agora Pai Chegou o momento Que a tua igreja Tem uma necessidade De ouvir o Senhor Falar por meio da palavra E que E que Tua palavra A pessoa do teu Espírito Santo Caia por terra agora Em nome de Jesus Que a tua palavra venha E traga o resultado Pela qual ela está sendo enviada Pela qual ela está sendo enviada para nós Nesse lugar Fica à vontade Espírito Santo Em nome de Jesus Amém igreja Glória a Deus Levítico capítulo 10 A gente vai falar A gente vai falar um pouquinho sobre Nadabe e Abiú Que morre diante do Senhor Diz assim a palavra E os filhos de Arão, Nadabe e Abiú Tomaram cada um o seu incensário E puseram neles fogo E puseram incenso sobre ele E trouxeram fogo estranho Perante a face do Senhor O que eles não ordenaram Então saiu fogo de diante do Senhor E os consumiu E morreram perante o Senhor Versículo 8 E falou o Senhor a Arão dizendo Vinho ou bebida forte Tu e teus filhos contigo Não bebereis Quando entrades na tenda da congregação Para que não morrais Estatuto perpétuo Será isso Entre as vossas gerações Para fazer diferença Entre o santo e o profano Entre o imundo e o limpo E para ensinar os filhos de Israel Todos os estatutos Que o Senhor lhes tem falado Pela mão de Moisés Amém igreja Amém igreja Amém Você foi chamado por Deus Porque Deus tem uma obra Comigo e contigo aqui na terra Talvez você pode pensar assim A chamado de Deus É aquele que prega a palavra Chamado por Deus Chamado por Deus É apenas o pastor Os missionários Os presbíteros Ou aquele que de alguma forma Faz a obra Na casa do Senhor Você que está aqui nessa noite Assentado em uma dessas cadeiras Um dia resolveu ouvir a voz do Espírito Santo E disse assim Eu vou entregar a minha vida Para Jesus A partir de agora Ele é o meu único Senhor E suficiente Salvador Da minha vida Nesse dia O Senhor te chamou E como chamado de Deus Ele te faz vaso E vaso Para ser habitação Do Espírito Santo Da verdade Não é qualquer Espírito É o Espírito Santo Espírito com E maiúsculo Espírito Santo da verdade Você é vaso de Deus E como tal Eu quero dizer para você Meu irmão Que a partir desse momento O vaso não se manda mais Quem manda no vaso é Deus O vaso não decide mais Quem decide pelo vaso é Deus O vaso Ele não tem mais querer O querer dele é de Deus Porque quando o vaso Quer se mandar Jesus diz assim Vamos na casa do oleiro Vamos passear ali na casa do oleiro Que eu vou te mostrar Como é que ele trabalha Sobre as rodas Ali o oleiro coloca o vaso Sobre as rodas E começa a trabalhar Quando ele vê que o vaso se quebra Ele torna a fazer do vaso quebrado Um vaso novo Novo E aí Deus ministrava o meu coração Acerca desses dois rapazes Que foram chamados por Deus Para o serviço do sacerdócio Foram chamados por Deus E Deus falava assim Ei, você é chamada Você tem um chamado Presbítera Daiana aqui na terra Mas deixa eu te falar Mas deixa eu te falar uma coisa Você não faz o que quer Você não anda como quer Você não se manda mais Quem manda Quem dirige E quem conduz Sou eu Somos incensários de Deus aqui na terra Igreja Aqui a gente vai ver que Deus chama esses dois rapazes Eles têm o chamado Mas eles caem na besteira de fazer o que eles querem O que Deus não pediu para eles fazer Eles caem na besteira de achar que porque é chamado Faz quando quer Fala quando quer É usado quando quer Ei, tem gente aí achando que está sendo usado Mas está usando Deus É fogo estranho E fogo estranho E fogo estranho Deus não recebe É fogo Mas é estranho Mas não tem mais temor É porque é chamado Pode desobedecer É porque é chamado Desboca Falar de quem não é para falar É porque é chamado A achar Que pode decidir Passar na frente De quem Deus colocou Para liderar E Deus está dizendo Eu não tenho recebido fogo estranho Porque tem gente que está assumindo lugares E está pegando nos utensílios Sem temor e respeito a Deus Trouxeram fogo estranho E o que nós temos oferecido ao Senhor Porque a vida da presbítera Daiana não se resume a esse altar Eu não posso ser fogo de Deus Apenas aqui Agora Pregando A gente cansa de ouvir Que é pela árvore Que a gente conhece o fruto É no dia a dia É na convivência Quer conhecer a presbítera Daiana Senta um pouquinho com o presbítero Juarez Senta um pouquinho com os filhos dela Vai lá entender como é a rotina dela Dentro da casa dela É lá que a gente é conhecido Ser crente dentro da igreja Oferecer qualquer tipo de fogo na igreja É fácil Mas o que eu quero te dizer É que nós servimos a um Deus que é fogo consumidor A Bíblia diz que ele tem olhos como chama de fogo Ele conhece as minhas e as tuas obras Ele sabe quem é você Ele sabe quem sou eu E ele tá dizendo Tá na hora De reparar esse negócio aí Tá na hora de deixar de ofertar pra ele esse fogo estranho Porque tem gente que sapateia Eita meu Deus Tem gente falando em línguas Tem gente se mostrando espiritual demais Mas Deus não tá se agradando da vida E ele tá dizendo é fogo estranho Porque a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus faz Na vida de quem é cheio dele É trazer sobre nós o constrangimento A gente respeita a pessoa do Espírito Tem veste que ele diz assim Não veste essa daí não Tem lugar que ele diz Não vai lá não Tem conversas que ele diz Não participa disso não Tem pessoas que ele diz Não caminha com esse aí não Tem relacionamentos que ele tá dizendo Não entra nisso não É julgo desigual Eu tenho algo melhor Maior preparado pra você Mas tem gente entrando Tem gente se comportando Como nadar biabiú Eu vou pegar meu incensário Eu vou colocar fogo Vou colocar incenso E vou ofertar pra Deus E Deus tá dizendo Eu não recebo Eu não recebo Eu não recebo Incenso de desobediente A primeira palavra que Deus quer dar pra você Obedeça Se você não consegue obedecer Como é que você vai entrar no lugar que Deus tem preparado para os fiéis? A desobediência gera maldição E nesse caso gerou morte Deus tem um negócio com o altar E eu não preciso tá vestidinha assim de crente não Porque as vezes a gente se veste de crente Tem jeito de crente Fala como crente Prega como crente Ora como crente É fogo estranho E Deus tá dizendo Cuidado porque eu sou fogo que consome Tem gente que morreu já Tá forçando o negócio Tá forçando a barra com Deus E Deus tá dizendo Já tá morto Porque eu não recebo qualquer tipo de fogo Eu não recebo qualquer tipo de louvor Deus não é Deus de receber qualquer coisa Pra você orar e Deus receber Tem que fazer como Elias fez Repara o altar meu filho O altar tá cheio de fofoca De inveja De coisinhas ocultas que Deus tá vendo Tem gente negociando com pecado Com o melhor Limpando a boca É culto de cura e libertação E ele te trouxe aqui Me trouxe aqui Pra limpar Pra curar Pra libertar Ele tá dizendo Chega Basta desse fogo estranho Eu conheço Eu conheço Eu conheço as tuas sobras Eu sei quem você é Quando ninguém tá te vendo Eu te vejo O que você fala lá 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 No interior da casa O telhado vai dar conta Porque não há nada encoberto Que não seja Revelado E ele tá dizendo Olha tem gente se comportando Como na W É porque é chamado É porque tem um chamado É porque tem um chamado Tá se achando na ousadia De passar na frente de Deus Tá querendo ser superior Tá achando que é alguma coisa Mas pra você Mas pra você eu digo Olha o Senhor O Senhor está dizendo Esqueceu que eu sou fogo consumidor Esqueceu que eu sou fogo que consome A presbíteria daiana Isso aí é no No velho testamento Mas a Bíblia diz Que Deus ele não muda Ele é o mesmo ontem e hoje E será eternamente Não brinque com Deus A gente tá cansado de ouvir Que a graça é mais perigosa Do que a lei Porque a graça envolve O sangue de Jesus O sangue de Jesus O sangue do Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E tem gente Que na sua precipitação Tem a iniciativa Que pode ter um final infeliz Iniciativas Por causa de um desejo Iniciativas Por causa da vontade Da carne Da vaidade E por causa dessa iniciativa Foi só um olhar Você olhou Você olhou Desejou E executou E Deus viu Deus viu O teu chamado Não te dá o direito De achar que pode fazer O que você quer Tem gente que não sabe O que é respeitar a hierarquia Dentro da igreja Se você não respeita Quem Deus levantou Para conduzir Esse rebanho Corre o risco De morrer Picado Por escorpiões E serpentes Lá no deserto Se você observar Daquela multidão ali De murmuradores Poucos daqueles que estavam Tomaram posse da terra Mas Deus me trouxe aqui Nessa noite Pra dizer pra você Hoje eu quero dar um basta Nesse fogo estranho Chega de comer E limpar a boca Chega dessa vida dupla Cuidado com os sonhos libidinosos É isso que Deus traz A minha mente Tem gente se alimentando De sonhos Tem pessoas Que o inimigo Tá visitando os sonhos E tão gostando Do que ele tá dando Nos sonhos E Deus tá dizendo Assim nessa noite Ei Você é vaso Eu te chamei Precisa ter o espírito Da verdade Porque é o mesmo Confêncio do pecado Da justiça E do ju Isso Vaso Não é pra ser cheio De qualquer coisa Em uma grande casa Tem vários tipos de vaso Queira ser o de barro Pequeno Simples Mas que contém em si A excelência Do poder de Deus Tem gente querendo ser o vaso de ouro Se pudesse nem pisava no chão Tem gente Tem gente com o nariz empinado Se pudesse nem olhava na cara do irmão E Deus tá dizendo Baixa a tua crista Porque você nada é Se o espírito de Deus Não tiver na tua vida Meu filho Minha filha A loucura toma conta da tua mente Se o espírito de Deus Não tiver na tua vida O diabo faz você de gato e sapato Mas louvado seja Deus Que nos desperta a tempo Dizendo Chega igreja Chega povo meu Eu não recebo fogo estranho E a palavra do Senhor diz E trouxeram fogo estranho Perante a face do Senhor A gente pensa Que a gente só oferece a Deus Quando tá aqui A gente pensa Que a gente só dá alguma coisa pra Deus Quando a gente tá aqui Mas lá naquele lugar Deus tem visto Você é vaso Decidiu entregar a vida pra Jesus E lá E lá Naquele cômodo lá Da tua casa Quando ninguém tá te vendo Ninguém tá por perto Diante daquela tela Quando você tá naquele carro Deus tá vendo Os olhos de Deus São como chama de fogo Fogo Todas as coisas estão nuas e patentes Diante dos olhos do teu Deus Você resolveu enganar a pessoa errada Quando você Tá lá naquela tua faculdade Lá naquele teu trabalho Lá naquele banheiro Diante da tela Diante da tela Aquela olhadinha Naquele vídeo Pornográfico Que você acha Que a mulher não viu Que você acha Que a sua mãe O seu pai Não viu Deus viu Ele vê E aí faz tudo isso lá E vem pra cá Aparentemente É fogo Aparentemente É uma labareda Mas Deus já viu Que é fogo estranho E Ele tá dizendo Basta Chega Arrepende-te já Antes que aconteça com você O que aconteceu com esses dois homens Morreram Morreram perante a face do Senhor Fazendo o que Deus não permitia fazer Fogo estranho É tudo que você faz E Deus não te dá Autorização de fazer E você continua fazendo Dando trabalho a Deus Ele tá dizendo hoje Hoje É a noite oportuna de arrependimento É noite que Ele quer lavar tua vida É noite que Ele quer mudar tuas vestes É noite que Ele quer limpar tua língua Ele quer Pode aplaudir pro Senhor Não é pra mim não É pra Ele Tá muito duro esse discurso Tá muito duro esse negócio Vai falar com o papai Foi Ele que mandou Tá muito duro de ouvir isso Presbíteria Daiana Mas Ele diz Eu corrijo E castigo A todos quanto eu amo E pra ir pro céu Pra entrar no céu Não entra de qualquer jeito não Tem que consertar a vida Tem que tirar maldade Maldade no coração de crente Crente que gosta de armar Crente que gosta de fazer motim Dentro da igreja Deus tá vendo E Ele tá dizendo hoje É a oportunidade Pra consertar esse negócio Hoje é a noite da oportunidade Ele tá dizendo ó Deus é fogo consumidor E o salário do pecado é a O salário do pecado é a Me ajuda igreja O salário do pecado é o que? Ó Se a gente sabe que é Porque a gente insiste Em continuar embaraçado com esse negócio A Bíblia diz A Bíblia diz que aquele que milita Não se embaraça com os negócios dessa vida Deus não tem se agradado de reuniões de crente Deus não tem se agradado das más conversações Porque as más conversações Corrompem os bons costumes Diz a palavra Deus não tem se agradado da tua postura Igreja do Senhor Ele fala aqui ó Corta aqui Ele tá cortando na presbítera Olha a Diana Ei minha filha Abro uma linha a tua vida comigo Porque não é apenas cantar Ou ter uma voz bonita E ser admirada por muita gente Não Não é porque você canta Não é porque você prega Não é porque você é chamada É porque você tem que me temer É porque você precisa respeitar a minha presença Respeitar os meus limites E tem gente que não sabe o que é respeitar Deus E ele tá dizendo Não são os teus títulos Não é a tua oratória Não é os teus certificados Não é a tua posição na sociedade Não é as tuas riquezas Não É uma vida de temor É uma vida de respeito a quem te chamou É uma vida de quem sabe Que só pode ir até aqui Se Deus falou só vai até aqui Vai até aí Se ele tem te dito assim Foi dito aos antigos Se um homem adulterar lá né Uma mulher o que que tinha que acontecer? Tinha que morrer Quando isso acontecia Quando era o corpo a corpo Ele diz assim ó Mas agora Na graça Que todo mundo acha Usa da liberdade Pra dar ocasião a carne Ele tá dizendo Se você olha Olha De maneira impura Já Já cometeu Já cometeu pecado com ela Já cometeu pecado com ele Então a graça meu irmão Não é brincadeira não É noite de cura e libertação Deixa o espírito de Deus Deixa o espírito de Deus Encher tua vida De maneira Que você e eu Saiamos daqui Diferentes Diferentes Deus é fogo consumidor Quem é chamado Quem é chamado Quem quer ter uma história com Deus aqui na terra Tem estatutos Tem estatutos e ordenanças pra obedecer Tem estatutos e ordenanças Olha o que que ele diz Olha Você Arão e teus filhos Não vai tocar em bebida forte Quando entrar na tenda da congregação E eu falei O que é isso Deus? Ele disse Ah minha filha a tenda da congregação é a minha presença É o lugar onde você me encontra É só na igreja? Não A partir do momento Aceitei Jesus Entrei na presença Aceitei Entreguei minha vida Entrei na tenda da congregação Sou ovelha de Jesus Aqui na terra Ele tá dizendo mistura não vale Bebia lá Se drogava lá Se masturbava lá Se prostituía lá Era adulto Era lá Entrou pra presença Acaba com isso Se não morre Não brinca com Deus não igreja Ele é o mesmo ontem Hoje E será Eternamente Ele é sempre eterno Não vai tomar bebida forte Hoje Você sabe qual é a bebida forte que você tem provado O Espírito Santo de Deus fala ao teu coração Ele tá dizendo Essa bebida aí Abandona A minha presença é santa Ele diz ó Lá no livro de Pedro Pedro vai dizer Sede santo Porque o teu Senhor é santo Porque o teu Senhor é santo Mas tá difícil pra espírita daia Eu só tomo uma cervejinha sem álcool É sem álcool Não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne Parece que você nunca bebeu de Jesus Porque quem bebe Quem bebe de Jesus Não é atraído por essas coisinhas aí não No dia que eu aceitei a Jesus gente Tem gente que me conhece aqui Tem gente que sabe como eu era no mundo Mas no dia que ele me trouxe Ele disse A partir de agora é mudança A partir de agora é nova criatura Eu vou mudar tua história Dayana Porque ele me pegou em bagaços Sabe aquela música? Deus traz a minha mente e diz assim ó O inimigo quase me roubou de Deus Falsas alegrias e falsas vitórias Falsas glórias Como um pedaço de cana ele me mastigou E em bagaços me arrastou até a miséria Foi sim Tudo que era bom de mim se afastou Quem já viveu isso? Então resolvi Por um fim na minha história Decidi morrer Aí sabe o que aconteceu? Foi quando veio um crente e me falou de Deus De um amigo que resolveria os meus problemas Foi quando veio um crente e me falou de Deus De um amigo que resolveria os meus dilemas Ele me falou de Deus Ele me falou de Jesus Jesus Cristo Cante Jesus Você provou dele? Se você provou dele Se você provou dele meu amigo Você ainda não está perfeito Você ainda não está pronto Como eu também não estou Eu me encontro dentro de um pronto socorro A igreja Eu estou em um lugar como o pastor Milton tem dito aqui E eu sempre ouvi ele dizer tomando coquetel Lutando todos os dias contra o pecado Passando minhas lutas Você pode dizer assim Ela se acha santa Não! Eu estou aqui como você está Mas eu resolvi Entregar minha vida por inteira a ele Chorando, gemendo, gritando Passando os meus perrengues Mas eu não largo Jesus Eu não negocio com esse pecado Com esse mundo aí fora, não As ofertas são grandes Você está pensando Uma vez o pastor disse para mim Daiana Você canta moça Você prega Isso atrai o mundo físico E o mundo espiritual Isso chama atenção Cuidado minha filha Cuidado Porque a gente corre o risco de receber cantadas Olhares Admiradores Mas eu sei o que é vale Não sou forte não Mas eu sirvo a um Deus que me segura assim Me segura assim Diz ó minha filha eu tenho algo diferente contigo Eu te chamei para mostrar Ele está dizendo Eu te chamei para mostrar a diferença Entre o justo e o ímpio Entre o santo e o profano Entre o que é limpo e o que é sujo Eu era alguém improvável Até na minha casa Mas Deus falou para mim assim ó Eu vou te colocar Na minha presença Mas não se esqueça Da onde eu te tirei não Não empina teu nariz não minha filha Não é porque você tem um chamado Que você vai fazer o que quer Na hora que quer e como quer não Só vai me oferecer o incenso Quando eu falar me oferece o incenso Coloca no incensário e eu vou receber Só vai descer a batalha Quando eu disser vai para a batalha Que eu vou te dar vitória Só vai visitar aquele lugar Quando tiver preparada para ir Ele diz Fique em Jerusalém Até que do alto Você seja revestida de poder Não vai de qualquer jeito não que morre Fogo estranho Levou na Dabiabiú a morte E ele está dizendo Eu te chamei Tenho para ti estatutos e ordenanças Lembra das águas de Mara O povo sente sede O povo está com sede Quando prova das águas é amargas Não tem condições de ser Bebida, ingerida Como você queira pronunciar Mas naquele momento Ele diz Vai lá meu filho Joga o lenho no lugar Joga o lenho nas águas Porque eu vou fazer o negócio acontecer O lenho foi jogado nas águas As águas que eram amargas Se tornam doce O povo sacia-se O povo toma da água O povo toma da água Mata a sede E quando termina Deus levanta o servo dele E diz agora Aqui nas margens dos rios de Mara Tem estatutos e ordenanças Para o povo de Israel Ó, se vocês obedecer Ao Senhor vosso Deus As enfermidades As enfermidades que foram colocadas nos egípcios Não se achegarão a vocês Mas é se obedecer Se obedecer Tem gente que morreu Jesus quer te ressuscitar nessa noite Tem gente que nem sente mais a presença Tem gente Tem gente que tá igual ator Tá atuando Dentro da casa do Senhor Mostrando uma espiritualidade superficial E Deus tá dizendo Eu quero fazer você queimar Eu quero fazer você sentir de novo Mas agora Para com esse negócio Tá com medo limpando a boca Porque ele tá vendo Chega Basta Ele vê você Quando ninguém tá te vendo Ele tem visitado as tuas reuniões Ele vai em lugares Que a tua mulher não vai Teu pastor não vai Teu marido não vai Teu pai não vai Ele vê Ele tá dizendo Hoje É hoje Quando não Ele vai ter contigo O recado tá dado igreja Não seria eu hoje aqui A ministrante da palavra adoeceu Mas Deus já tinha me dado essa palavra Eu até resisti E quando eu ia chamar A presbíteria Silvia O pastor falou pra mim assim Daiana Não resiste não Vá E eu entendi que era Deus Eu falava Eu disse a presbíteria Silvia Tinha me dado um sim Me disse presbíteria deixa Eu vou lá E ele tá dizendo Fogo estranho Não me agrada Culto de cura e libertação Pensei que o negócio Ia pegar fogo nessa noite Pensei que o negócio Ia ser diferente Nessa noite tá diferente Olha o que é que o senhor Fala no versículo Dez Pra gente encerrar Pra fazer diferença Entre o santo e o profano Entre o imundo e o limpo E para ensinar os filhos de Israel Todos os estatutos que o senhor lhes tem falado Pela mão de Moisés Sabe o que é que Deus tá dizendo hein Você tem que ser diferente mesmo Deixa quem quiser se levantar Você foi chamado pra pegar a palavra mesmo E a palavra é espada Acorda Acorda A palavra de Deus É como a espada de dois fios Que ela penetra Sabe o que é penetrar? Ela vai lá Onde tá o negócio escondido Vai lá Onde tá tudo escondidinho Tá oculto Ela tá trazendo a tona E tá dizendo Eu divido Alma E espírito Juntas Se medula Arrepende-te já Igreja Ele tá dizendo pra mim e pra você Olha Eu só quero te lembrar Que tem estatutos e mandamentos Para serem obedecidos Eu só quero te lembrar Que existe um limite pra você Não useis da vossa liberdade Pra dar ocasião a tua carne Não empresta tua boca pro inimigo não A mesma boca que canta A mesma boca que prega A mesma boca que ora É lábios torpes É boca fofoqueira E Deus tá dizendo Hoje Eu dou um basta Hoje Porque você não tá se levantando contra qualquer pessoa não E pra encerrar Eu quero lembrar você O que foi que aconteceu com Miriam e Arão Tem gente que acha que Deus é menino Que se engana com um pirulitinho ou uma bala Miriam e Arão Miriam e Arão Fala pelas costas de Moisés Moisés Que conhece o que é deserto Moisés esteve e foi lá nos palácios No Egito No Egito Sabe o que é com medo do banquete lá real Mas sabe o que é caminhar no deserto Tem história com Deus Tem história com Deus Passou por lugares que Miriam e Arão passou Aquele menininho Aquele menininho Que foi colocado dentro daquele seixo Nas águas do rio Nilo Aquele menino cuidado por Deus Desde quando era Pequeno Foi contra eles Que Arão e Miriam começou a falar Abriu a boca Desbocou a falar deles E sabe o que que acontece A Bíblia diz Que Deus Viu Moisés nem sabia de nada coitado Mas Deus Viu O que que acontece Deus levanta Moisés e fala Bora Chama ali os dois E aí os irmãos É quem caminha do lado Os irmãos É quem muitas vezes bate no teu ombro E diz que te admira É quem muitas vezes Bate no teu ombro E Deus me faz lembrar da ministração Do missionário Eduardo E diz estamos juntos Hum É esses Juntou e começou a falar O que que aconteceu Deus viu Vamos lá pra fora do arraial E Deus olha pra aqueles três e diz assim Olha Vocês dois aí Com os profetas Com os meus servos Eu falo por visões Eu falo por sonhos Eu falo por sonhos Mas com Moisés Eu resolvi falar Boca a boca Eu falo com ele É boca a boca Porque ele tem história comigo Eu caminhei com ele no deserto Eu vi a aflição dele primeiro lá no deserto Foi eu que tirei ele do Egito Fiz ele conhecer o trajeto do deserto Eu conheço esse homem Eu conheço esse homem E com ele eu falo boca a boca Sabe o que que acontece Miriam ficou leprosa E teve que ficar fora do arraial Por sete dias Porque Moisés intercede Que ia morrer Ia morrer Mas Moisés intercede Deus entra no negócio Fala deixa ela fora do arraial Pra ela entender o mistério Que homem de Deus tem que ser respeitado Que quem Deus levanta Quem tem história com Deus Tem que ser respeitado Se não respeitar vai ver o peso E aí Miriam foi A lepra só saiu depois que Moisés Orou Cuidado Cuidado Você tem um pastor Você escolheu estar aqui? Escolheu? Seja conduzido Abaixo de Deus Pelo teu pastor Cuidado com quem quer desconstruí-lo Na tua mente Cuidado com as reuniõezinhas Que tá dizendo assim Ah se eu fosse o pastor Não Eu não fazia assim não Fulano Fulano Por que que tá pregando? O pastor antes de ser O pastor é o Espírito Santo Que fala com ele E ele obedece Aí tem gente ofertando fogo estranho dentro de casa Nas reuniões E tá fracassando no ministério Não tem autoridade Não tem unção de Deus na vida Ninguém respeita E Deus tá dizendo nessa noite É duro Duro é esse discurso Mas é libertador pra mim e pra você Porque antes de cortar aí Corta aqui E ele tá dizendo hoje Eu quero santificar a minha igreja Eu quero santificar o meu povo Eu quero separar Separar Tirar Tudo que é profano do meio do meu povo Porque Jesus tá voltando a igreja E do jeito que tá Eu não sei se soube Mas ele tá dizendo Hoje a noite é oportuna Se coloca de pé Faça dessa canção A tua oração nessa noite Faça desse momento O momento que você pede a Deus assim Ó Deus me liberta Até hoje Eu fiz tudo escondido Ninguém sabia Mas o Senhor trouxe E ele tá dizendo Queira ser santo Porque eu sou santo Ele só te corrige Porque ele te ama Ele só me corrige Porque ele me ama Aleluia Você vai cantar Você vai cantar comigo Assim Alvo Alvo Mais que a neve Quero ser Sei Pra te honrar Pra te honrar Pra te agradar Pra te agradar E em santidade eu vou Em todo o tempo Em todo o tempo Pois sou teu tempo Pois sou teu tempo Renuncio Tudo que é impuro Renuncio 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 Minha carne Renuncio Minha carne Renuncio Renuncio O mundo E os sonhos Que Não te Glorificam Senhor Eu Renuncio Renuncio Por Amor Eu Quero ser Santo 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 Como Santo És Senhor Eu Quero ser Santo Santo Como Santo Como És Como Santo És Senhor Senhor Ah, Deus Nós não queremos ter o fim de Nadab e Abiú Nós não queremos mais, Pai Temos uma dupla personalidade na Tua presença Não tem mais tempo, Deus, para isso E a Tua Palavra diz que quem é santo Tem que se santificar mais Quem é puro, há uma necessidade de purificação A Tua Palavra diz que quem é sujo está se sujando a cada dia Mas nós não queremos estar na classe da sujeira, Senhor Por isso eu quero colocar a minha vida Quero colocar o Teu povo, a Tua igreja Que o Senhor diz que o Senhor vem buscar uma igreja adornada Uma igreja adereçada Uma igreja limpa, imaculada, Senhor O Diabo, Deus Ele tem se levantado ferozmente E tem colocado diante de nós bandejas e pratos Afim de nos roubar a salvação Mas nós estamos aqui gritando como igreja Não queremos negociar a unção Não queremos negociar o chamado, Deus Não queremos usar da nossa liberdade Para dar ocasião à carne Queremos hoje abandonar as práticas carnais Queremos declarar o fim da masturbação neste lugar Queremos declarar o fim do adutério Queremos consagrar os casamentos a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Eu quero agora profetizar e declarar Que maridos serão fiéis Esposas serão fiéis Filhos serão obedientes a paz Eu profetizo hoje Que a boca que se desmorcava A falar torpeza Hoje é santa Hoje é purificada Manda fogo agora em toda sorte de pecado O pecado, Senhor O pecado, Senhor Que tem logrado êxito Sobre vidas aqui neste lugar Hoje O Senhor desce como fogo consumidor Mas Ele está dizendo assim ó É pra quem se abre Porque tem gente torcendo o bico Tem gente dizendo essa palavra não foi pra mim Ele está dizendo é só pra quem crê Eu quero, Deus Estou aqui O Senhor pode me limpar Pode me purificar E quem se abre nessa noite Aonde abundou o pecado Hoje o Senhor está dizendo vai superabundar a graça A boca que não era santa hoje é santificada A brasa lá de Isaías Está tocando na vida de crente aqui neste lugar E Ele está dizendo assim Estou te preparando pra te enviar Há chamados que ninguém nunca obedeceu Estou te preparando pra fazer O que nunca fiz com homens e mulheres na terra Ele está dizendo Hoje Hoje É hoje Se abra pra Ele e diga eu quero ser santo Diga pra Ele Eu quero ser santo Eu quero ser santo Como santo é Senhor 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 Aleluia Glória a Deus Que possamos guardar essa palavra nos nossos corações Uma palavra que parece dura Mas é porque Deus não quer que você fique de fora da sua bênção E você pode ter certeza E você pode ter certeza Que a ação Ela começa daqui Porque nós Somos todos humanos E diante do nosso Senhor Aquele que nos sustenta É que nos guarda Nós vamos agora colocar A mão aqui no nosso coração Vamos impetrar a bênção Que a graça do Cordeiro Santo Jesus Cristo O amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso E as doces consolações do Divino Espírito Santo Sejam com toda a igreja Aqui E por toda a face da terra Em nome de Jesus Coração silenciosa Estamos dispensados É que nós temos que ver Não vamos agora Nós estamos impensados Por toda a face da terra